Bom, agora nesse último tema aqui que me foi passado pra gente poder partilhar, nós vamos falar sobre pregação e intercessão, esses dois ministérios. Com certeza o tema deve ser por conta de alguma necessidade de vocês, aí depois vocês meditem a respeito do que eu vou falar. Mas antes da gente entrar especificamente no ministério de intercessão e de pregação, antes de trazer algumas características essenciais pra exercer bem esses ministérios, eu queria conversar com vocês sobre a graça. O Rodrigo até providencialmente, a gente não tinha falado o que cada um ia falar, mas ele citou ali a graça. E aí eu queria passar pra vocês uma divisão que existe dentro da graça de Deus, que faz todo sentido e que faz toda a diferença pra que a gente depois possa entender como acontece o ministério da pregação e o ministério da intercessão. Então, a graça de Deus, ela é a ação de Deus em favor de seus filhos, pra que esses filhos alcancem a plenitude do seu ser, a potência máxima do seu ser. E a potência máxima do nosso ser é a santidade, como nós ouvimos aí na pregação anterior do Rodrigo. Eu e você teremos alcançado a plenitude se um dia nós tivermos fama de santidade. E essa fama de santidade só vai vir até para o nosso próprio bem, para que o orgulho não nos tome, somente depois que nós morrermos. É bom que venha só depois que a gente morra, porque se a gente começar a ter fama de santidade em vida, é capaz da gente achar que a gente é santo por nós mesmos, e caiamos numa heresia muito complicada, que já inclusive aconteceu na igreja há muitos séculos atrás, lá com o Pelágio, de que dizia que eu poderia ser santo e me salvar, uma exclusivamente por conta dos meus méritos, e nós sabemos que não é assim. A graça de Deus, ela é preeminente, ela vem antes. A graça de Deus, ela precisa funcionar a priori. O que é uma coisa a priori? É uma coisa que vem antes. Sem a graça de Deus não existe santo. Claro que sem a resposta humana, também não dá para existir santo, porque a graça de Deus não nos obriga a nada. Mas, primeiro vem a graça. Eu não posso responder a um chamado que não me foi feito. Ninguém oferece uma resposta se antes não tiver pergunta. É por isso que eu preciso saber se eu sou jovem adorador, se eu sou Cristo libertador, se eu sou canção nova. Se Deus me disse em algum momento em que eu seria isso, e se em algum momento, através deste carisma, Ele me chamou para segui-lo. Porque eu não posso me oferecer. No Evangelho, inclusive, a gente tem vários exemplos em que Jesus chama. Chama Pedro, que estava pescando. Chama André, seu irmão. Chama João e Tiago, irmãos que também estavam pescando. E temos exemplos de pessoas que não foram chamadas, mas se oferecem. Como o jovem rico. Olha, senhor, o que eu posso fazer para ser perfeito? Bom, compre os mandamentos. Isso eu já faço. O que mais? Vai e vende tudo o que você tem e vem me seguir. Isso eu não consigo. Então, geralmente, quem se oferece não segue. Porque, geralmente, quem se oferece quer antecipar-se a graça. E toda vez que alguém quer antecipar-se a graça, quer controlar a graça, quer tomar o lugar de Deus, dá ruim. Então, a graça vem antes. A graça vem antes. Na teologia da graça da nossa igreja, que é um tema bastante extenso e complexo, a graça é dividida pedagogicamente e didaticamente em graça atual e graça santificante. Graça atual. O que é graça atual? A graça atual é aquela graça que acontece no meu dia a dia para despertar a minha atenção para Deus. Eu peguei até aqui um conceito que eu achei, uma explicação que eu achei bem interessante para ler para vocês, que está em um dos sites da PUC, que diz assim, A graça atual ilumina o intelecto e inspira a vontade para a obra direta de Deus. O influxo da graça atual sobre o intelecto e sobre a vontade se estende sobre os atos prévios à justificação. A graça atual cura e eleva os nossos atos da inteligência e da vontade. Para a gente entender bem, como que a graça atual se manifesta? A graça atual se manifesta através de dois fenômenos. O primeiro fenômeno é a pregação da palavra. Por exemplo, hoje nós estamos aqui em formação. Todas as palavras que o Espírito Santo de fato inspira a mim e ao Rodrigo que estamos pregando para vocês, testemunhar algumas coisas e ensinar uma coisa e não outras. Isso, esse mistério é a graça atual agindo. E ela vai fazer com que você ouça isso e modifique a sua atitude. Essa graça, essa palavra que é dita para nós através do evangelho, da pregação, ela ilumina a sua inteligência. Você fala, caraca, eu nunca pensei nisso, né? Por exemplo, ontem quando nós falávamos, olha, o culpado dessa situação toda que vocês estão passando são vocês, porque vocês feriram um valor que é a obediência. Vocês permitiram que algumas pessoas entrassem sem passar pelo processo que vocês deveriam ter passado. Aí você, putz, foi isso mesmo. Virou uma chave na cabeça de vocês ou não virou? Não virou? Diminuiu até a raiva que você tinha do Beltrano e do fulano que estavam causando. Porque você falou, meu, na verdade, no fundo, no fundo, toda essa pasmaceira é culpa minha, porque eu fui desobediente. Virou ou não virou a chave? Essa virada de chave é a graça atual agindo. E ela vem primeiro pela pregação ou ela vem pela desgraça. Porque às vezes a gente ignora as pregações. A gente ouve, 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 vai na missa, ouve a homilia do padre. Homilia do padre, graça atual. Pregador, graça atual. Pregação na Canção Nova, no rádio, graça atual. Uma pessoa que é de igreja, é de Deus e de repente encontrou comigo naquele dia, eu não ia encontrar. Eu nunca passo por aquele caminho, resolvi mudar. Ou fui na feira, sei lá, encontrei a dona Ditinha. E a dona Ditinha diz pra mim, nossa, você tá triste. Ei, não fica triste assim não, porque Deus é amor, Ele te ama. Ele vai ficar fazendo a sua tristeza, alegria. E aquele encontro que a dona Ditinha, aquilo que ela te falou, fez você puxar isso mesmo. Graça atual. Mas às vezes a gente ignora a pregação. Aliás, a gente passa anos ignorando a pregação. O padre Paulo Ricardo, quando fala sobre esse tema, lá no site dele, ele dá o exemplo de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola era um general, muito renomado, exército espanhol, né? Exército espanhol. E ele, por conta de um ferimento de batalha, ele ficou meses acamado. E na época de Santo Inácio de Loyola, não tinha Netflix, não tinha televisão. Pra passar o tempo, ele leu os livros de cavalaria, de romances de cavalaria, que era... O padre Paulo Ricardo fala que era a novela da época, né? Os romances de cavalaria. Só que acabou os romances de cavalaria. E aí ele falou, bom, agora a literatura que me sobrou é a vida dos santos. E aí ele começou a ler a vida dos santos. Começou a ler sobre Nossa Senhora. Não tinha o que fazer, começou a ler. E aí nesse processo de leitura, que também é uma pregação, ele se converteu e escreveu, e fundou a sua ordem, escreveu lá os exercícios de Santo Inácio, que até hoje fazem muitas pessoas se encontrar com Deus. Então a partir daquela desgraça, daquele ferimento de guerra, ele foi levar... Ó, você não escuta a pregação porque você tá sempre guerreando? Então calma aí. Vou te dar um tiro de canhão pra você ficar uns meses aí parado, pra ver se você presta atenção na minha pregação. O Rodrigo falou, olha, né, depois de tanta formação que a gente tinha dado já, porque a gente tinha dado formação naquela época, de abertura à vida, de que Deus ia honrar, que Ele não ia deixar os filhos passarem fome, não sei o quê, de doação, já tava no caminho de consagração, depois de ter a Helena, engravidou, e aí ficou lá triste porque... Foi na época da Helena? Depois do Gustavo, né? Isso. Ficou triste. Ah, não queria que esse filho nascesse. Aí o que Deus faz? Você não aprendeu, Rodrigo. Então, vou permitir que isso aconteça, né? Acontece essa desgraça, veja, a desgraça não é que Deus quis que a desgraça acontecesse, Ele não foi lá e matou o filho. Primeiro porque Ele recolheu o filho, vamos combinar? Ele tá melhor que nós, né? Ele não teve que passar pela paternidade incompetente do Rodrigo pra ir pro céu, ele foi pro céu direto. Muito mais chance de ir pro céu, sim ou não? Porque a chance de eu educar minhas filhas de maneira errada é muito maior do que se elas tivessem ido pro céu direto. Mas Ele passou por essa desgraça e depois da notícia ruim, Ele sentou. Eu preciso me converter, eu desejei a morte desse filho. Eu não tô aberto à vida de verdade. E Ele se converteu. Então, a graça atual, ela atua ou pela pregação da palavra ou pela desgraça. Entenderam o que é graça atual? Entenderam? A graça atual. A senhora atendeu, dona... Sueli, não? Sim. Então, por exemplo, tudo aquilo... O que Deus quis dizer com o câncer na garganta da dona Sueli pra ela? Não que Ele tenha mandado o câncer, porque Ele não se alegra de ver os filhos dEle sofrendo. Qualquer um de nós pode ter câncer. Mas a partir daquele evento catastrófico, ela começou a escutar o que Deus queria pra ela. O que Deus queria com ela? O que a desgraça que aconteceu com a Sueli nos comunica? Certo? É isso aí. Ficarmos atentos na pregação. Ficarmos atentos com aquilo que nos acontece no dia a dia. Certo? Graça atual é uma parte da graça. Quando eu falo graça, vocês entendem que o grande agente da graça é o Espírito Santo, né? A manifestação do poder de Deus é o Espírito Santo. Cristo manifestou todas as curas, milagres e sinais por conta do Espírito de Deus. Relação de intimidade com Deus se dará através de uma relação de intimidade com o Espírito. Uma vida no Espírito. Segunda parte da graça. Graça santificante. Eu desperto, né? Eu era um bêbado que vivia drogado. Ou passando, cambaleando na frente de uma paróquia. Ouvi o padre pregando. E entendi que aquela pregação era comigo. Resolvi parar de beber e fui à igreja. Eu falei, padre, eu quero ser batizado. O batismo coloca em nós a graça santificante. A graça santificante é a vida de Deus na minha vida. A graça santificante é a vida do Espírito Santo na minha vida. A graça santificante é o próprio Espírito que no batismo é colocado dentro de mim. Tem alguém aqui que não é batizado? Não, todos somos. O batismo me confere, além do título de filho de Deus, além de apagar a mancha do pecado original, ele abre as portas para que o Espírito more em mim. Depois eu sou crismado, já dentro das minhas faculdades mentais mais maduras. E eu digo, no crisma, sim, bispo, eu quero que o Espírito Santo more em mim. O Espírito que os meus pais pediram para morar em mim quando eu era pequeno e não sabia o que fazia, eu quero agora, livre e espontaneamente, que Ele vive em mim e eu vou ser íntimo dEle. Graça santificante. Toda vez que eu peco, eu corto a minha relação com Deus, eu corto a minha relação com a graça santificante. Para reestabelecer a graça santificante em mim, eu preciso me confessar. Eu me confesso, eu reato a minha relação com o Espírito. O padre Paulo Ricardo dá um exemplo, que apesar de ele dizer no vídeo dele lá que é meio tosco, é um exemplo muito bom, e eu não encontrei nenhum melhor para dar para vocês, então vou dar esse mesmo. Ele diz que, vamos supor que nós fôssemos um computador, um notebook. A graça atual é como se fosse a informação que um pendrive carrega. Vamos supor que o notebook não tenha tanta informação dentro dele, eu quero trazer coisas para dentro. A graça atual é essa informação, eu consigo carregar lá uma pregação, duas, um pouco de informação, mas tem um limite. A graça santificante é quando eu instalo uma placa de Wi-Fi nesse computador, aí eu não preciso mais do pendrive, eu começo a receber informações a todo tempo. O nosso celular é assim, informações de segundo plano, vocês já viram isso aí? Que é o quê? O meu WhatsApp não está ligado agora, eu não estou vendo ele, mas ele está atualizando, está chegando conversa, ele está atualizando, está chegando conversa, chegando conversa, chegando conversa, o meu Instagram está atualizando, a pessoa me manda mensagem, eu não vi ainda, mas já chegou no meu celular, vai atualizando. Então a graça santificante faz isso com nós, ela abre o nosso organismo espiritual, para a gente ter uma maior comunicação com Deus, porque a grande comunicação que o homem pode estabelecer com Deus, se dá através do Espírito Santo. O Espírito Santo na trindade, é a comunicação de amor do pai com o filho, o pai ama o filho, vem até o filho para amá-lo, o filho retribui esse amor indo até o pai, esse movimento recíproco de amor entre o pai e o filho, é o Espírito, produz uma terceira pessoa, o amor do Mateus, para como a Rafaela, fez com que eles sumissem, produzissem, uma terceira pessoa, e aí essa graça santificante precisa estar em nós, quando eu peco, eu firo essa relação, eu inibo o Espírito Santo, eu quebro, o padre Paulo Ricardo fala, eu queimo a placa de Wi-Fi, e de alguma forma, eu fico com a inteligência embotada, quando vocês estudarem os pecados capitais, que o Rodrigo pincelou para vocês, entendam, o que ele falou é pincelou, precisa de muito mais tempo, para você entender a ação do maligno, através dos pecados capitais, quando eu cometo um pecado capital, por exemplo, como o da gula, uma das filhas da gula, que é um outro pecado, porque pecado só pode gerar outro pecado, como filho, é o embotamento da inteligência, quanto mais você come, quanto mais você só quer saber de saciar o seu corpo, a sua cabeça vai ficando lenta para raciocinar, as energias que deveriam estar no seu cérebro, ficam a todo momento, sendo direcionadas para a digestão, e você fica lento, é por isso que por exemplo, quando a gente come, a gente sente sono, porque o nosso corpo, o cérebro manda as energias para a digestão, vai tentar ler um livro, que requer uma atenção maior, logo depois que você comeu a feijoada, vai ter sono, experimento com aquele bordão, vítulos de Coca-Cola, pensa assim, uma imagem, bordão, bordão, cheio de comida, lento, e não consegue conversar, essa imagem, o horror, ajuda a gente a entender, os animais, um urso que no verão se alimenta, se alimenta, se alimenta, porque no inverno ele vai ficar hibernando, dormindo seis meses, ele consegue ficar todo esse tempo dormindo, porque ele está digerindo todo o alimento que ele acumulou, e ele quando dorme não pensa, quando ele acorda, verão de novo, ele vai, o cérebro dele vai, vou caçar, sentidos aguçados, é por isso que a gente faz jejum, é por isso que a gente tem que fazer penitência, é por isso que no almoço é bom você comer, não para saciar totalmente a sua fome, mas sempre deixar um pouquinho ali, mas então vejam, é isso, embotamento da inteligência, então o espírito é essa comunicação, graças a santificante, também tem o nome de graça habitual, por quê? Porque ela nos faz ter um hábito de santidade, entendeu? No sentido de que eu estou ligado, com a graça santificante em mim, desculpa, eu começo a prestar atenção em todas as pregações, a sua ele estava falando comigo ontem, e eu já liguei, né? Graça santificante funcionando no Rodrigo ontem, no quarto ele falava para mim, nossa Guilherme, eu nunca parei para pensar, eu tenho reclamado muito dos meus, filhos, mudar a educação deles, e olhando para o Bento, hoje eu vejo que meus filhos são pouco agitados, então nunca mais vou reclamar para os meus filhos, graça atual, que só chegou nessa visão, sem ninguém pregar, o Bento pregou para ele, estão entendendo? o Bento pregou para ele, a Rafaela com a sua paciência pregou para ele, ele só percebeu isso porque ele está em graça, em graça, em estado de graça, assim eu espero, né? e aí então é a graça atual, veja, vocês entenderam? Deus ele quer se comunicar com os seus filhos a todo momento, tudo, não é que Deus está em tudo, não, é que Deus fala através de tudo, e aí eu preciso estar atento, ao que Deus quer me falar, com a graça santificante eu fico mais atento, sem a graça santificante eu fico com um computador, sem Wi-Fi, aliás, computador sem Wi-Fi hoje em dia serve para alguma coisa, mas gente, serve? a não ser que você use um computador para algum trabalho, eu sou arquiteto, eu desenho no AutoCAD, o AutoCAD não precisa ser conectado no Wi-Fi, mas para receber os arquivos do meu chefe, que está em outro lugar, eu preciso, para enviar o meu trabalho para ele, eu preciso, para que ele me mande algum arquivo de referência, para eu poder saber o que fazer, eu preciso, para perguntar para ele se o que eu estou fazendo está certo, eu preciso, hoje sem Wi-Fi a gente seria alguma coisa? Infelizmente, a maioria dos nossos trabalhos, hoje sem internet não seria nada, nós não somos nada sem a graça santificante, por isso que confissão, lá na nossa comunidade tem que ser todo mês, regra, tem que confessar todo mês, direção espiritual, todo mês, não dá para ser diferente, por quê? Porque a gente fala, quem são os diretores espirituais de vocês? os diretores espirituais nossos, assim, dos mais velhos, a gente procura sempre que seja um padre, um monge, alguém com mais experiência, de maior autoridade, vamos dizer assim, mais experiência de vida mesmo, e de vida espiritual, do que a própria pessoa, experiência alguém que tenha a mesma linha de caminhada, tipo alguém que tenha a vida consagrada, é ruim a gente procurar, um carisma de uma comunidade, tipo assim, é ruim a gente que é de vida consagrada, escolher um leigo, ou um padre que não gosta de comunidades, por exemplo, porque tem padres que não gostam, porque aí ele não vai me orientar de maneira eficaz, e na nossa comunidade, a gente permite que os diretores sejam externos, só que isso para os mais velhos, para os mais novos, a gente tem os nossos diretores, então eu sou diretor espiritual, a Giovana é diretor espiritual, aqueles que são diretores espirituais, fizeram um curso sobre direção espiritual, para poder dirigir espiritualmente, que é um ministério também dirigir alguém espiritualmente, não é simples, tem que escutar bem, tem que ter paciência, é difícil, então, por exemplo, nós temos algumas pessoas que, inclusive se vocês quiserem auxílio, a gente pode indicar, temos umas 5 ou 6 pessoas, tá? O padre de vocês, por exemplo, aqui o atual, pode ser o diretor espiritual de vocês, ou pode continuar sendo o mesmo, só que precisa ter encontros com ele, mas acho que só uma coisa pode parecer, direção espiritual é individual, não assim, eu sei, o nosso, o outro padre, falou muito, disse a gente, ele fazia um curso com a gente, e eu ainda sou dirigida dele, e é, sim, isso, individual, diretor espiritual, comunitário, acaba sendo, o meu diretor espiritual, porque muitas direções que ele passa para a minha vida, eu primeiro vivo, e logo na sequência, eu transmito para os demais, e também o nosso bispo, que de alguma forma, nos, nos, nos instrui, né, por exemplo, o primeiro bispo, que é o Dom Devair, da nossa comunidade, que foi o bispo que presidiu a minha consagração, e a instituição da comunidade, nós vira e mexe, escutamos a humilhia, da primeira missa, que ele celebrou para nós, enquanto comunidade, e lá naquela humilhia, que foi feita, há oito anos atrás, a gente contempla promessas, e respostas, para o tempo atual, mistério, mistério, uma coisa, eu estou falando, você só está indo, para essa questão da graça atual, a graça atual, existe, em uma boa glória, no sentido, de se visitar, assuntos, ou seja, aquilo que está acontecendo, que aconteceu, as pregações, os vínculos, as expressões, ou seja, o que o Cleber falou uma vez, a gente tem isso, como máxima atividade, quem não faz memória, não contempla as promessas, a gente só pode contemplar, as promessas, e isso é o que a gente faz, não é? Isso. Isso ajuda, a gente fazer a graça atual, para tudo, que é produto, a vida. Fazer memória, é muito importante, para nós, que somos cristãos, a nossa religião, católica, ela vem do judaísmo, e o judaísmo, é uma religião, que faz muita memória, que precisa fazer memória, faz memória, da lei de Deus, da passagem, da escravidão no Egito, então precisamos fazer memória, revisitar, por isso que é importante, por exemplo, todos terem um diário espiritual, um caderninho, um bloco de notas no celular, para anotar suas coisas, escrever, vira e mexe você, escrever, Deus me falou isso, no dia tal, no dia tal, não sei o que, para você voltar nessa memória, a gente lá na comunidade, gosta de ficar fazendo memória, justamente, porque a gente vai contemplando, aquilo que Deus prometeu, a gente outro dia, há um ano atrás, quando a gente revisitou, a homilia do Dom Deivair, na nossa missa de instituição, a gente, contemplou, que ele na homilia, falou, de muitos filhos, e falou de escola, e hoje nós temos muitos filhos, e hoje nós estamos caminhando, para ter a nossa própria escola, já tinha sido profetizado lá, fugiu ao nosso alcance, porque a gente ainda não estava, tão formado, e está se cumprindo, oito anos depois, sabe, então é isso, bom, por que eu falei de tudo isso, eu falei de tudo isso, por quê, porque o ministério da pregação, é justamente, o canal, pelo qual Deus, através do Espírito Santo, se utiliza de homens, para falar com o povo, para falar com o povo, pega aí, a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, estamos, no momento, no segundo, posterior a Pentecostes, Jesus havia morrido, cinquenta dias antes, desse evento, a dez dias antes de Pentecostes, né, quarenta dias depois da crucificação, Jesus havia subido aos céus, e os discípulos estavam, a dez dias, junto com Nossa Senhora, unânimes em oração, Pentecostes foi a primeira novena da Igreja Católica, nove dias, para no décimo, aconteceu o Pentecostes, no Pentecostes, o que que acontece? No Pentecostes, o que que acontece? Vamos gente, o que que acontece no Pentecostes? O Espírito Santo, vem sobre os apóstolos, que não eram só os doze, eram cento e vinte, Maria Santíssima, e mais cento e dezenove, cabra, e cabritas, que estavam ali, rezando, e pedindo, para que Jesus, desse uma luz, estavam com medo, estavam com dúvida, tinham passado três anos ouvindo Jesus, mas estavam cheios de dúvida, e agora, o que a gente vai fazer? Mas não se desesperaram, e fizeram o que Jesus mandou, oraram, e permaneceram juntos. em Pentecostes, Deus e o Espírito Santo, vem através de dois sinais, muito físicos, qual que é o sinal? Primeiro, isso, línguas de fogo, falar com o pessoal, que está lembrando bem das coisas, é outro negócio, línguas de fogo, a língua de fogo, a língua de fogo, ela representa, o toque do Espírito Santo, na inteligência, a língua de fogo, representa o toque do Espírito Santo, na inteligência, se a gente pegar lá, no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, logo no primeiro capítulo, vai dizer, que um anjo pegou uma brasa ardente, e colocou na boca dele, para que ele pudesse se transformar em um profeta, a brasa ardente, é esta palavra, que quando o Espírito Santo, coloca a língua de fogo nos apóstolos, essa palavra, no caso deles, não era um texto escrito, mas era as falas do próprio Senhor Jesus, testemunho dele, que tinham acabado de viver, dentro da inteligência, e aí o que acontece, recebendo a graça santificante, na inteligência, eles falam, entendi, toda a graça natural, já é uma potência enorme, nós estamos falando de graça santificante, veio, aí imagina, toda aquela pregação de Jesus, três anos, milagre, e falou, imagina uma explosão, que deu na cabeça, entendi tudo, nossa, entendi porque Jesus falou isso, porque Jesus falou aquilo, meu, como eu sou burro, como eu pude, eu não estava entendendo, ele já tinha avisado que ia morrer, que ia ressuscitar, e que já entendeu tudo, inteligência, língua de fogo, tem um outro elemento, que acontece em Pentecostes, qual é? Isso, vento, vento, um vendaval, e o vendaval, diz que produziu um barulho, um barulho estrondoso, o vento e o barulho, representam o movimento, representam o Espírito Santo, que como o Rodrigo disse, e eu reforcei aqui na minha pregação, estou reforçando agora, atuam na vontade, ou seja, aqueles homens, que agora tiveram uma explosão, na sua inteligência de conhecimento, a respeito de Deus, que já estava dentro deles, agora eles ficam inquietos, eles não podem mais ficar parados, naquela sala, eles saem dali, e começam a proclamar, as maravilhas que Deus fez, eles precisam como Espírito agir, o vento sacode, ninguém fica parado, quando um vendaval está acontecendo, e aí eles vão, e aí nós entramos aqui, na pregação de Pedro, capítulo 2, versículo 14, Pedro então de pé, junto com os onze, levantou a voz, e assim lhes falou, homens da Judéia, a todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, e prestai ouvidos, as minhas palavras, estes homens, não estão embriagados, como vocês estão pensando, pois esta é apenas, a terceira hora do dia, ou seja, nove horas da manhã, o que está acontecendo, é o que foi dito, por intermédio do profeta, sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei, o meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos, e vossas filhas, profetizarão, vossos, jovens, terão visões, e vossos velhos, sonharão, esse trecho aqui, na minha Bíblia, está dizendo onde que está, está dito isso aqui, é um versículo do profeta Joel, e um versículo do profeta Isaías, veja, olha que Pedro, Pedro lembrou da profecia, o Espírito veio, iluminou a inteligência, a vontade, e lembrou, está se cumprindo, essa promessa, o Espírito Santo veio, Isaías tinha profetizado, sobre isso, sim, sobre meus servos, e minhas servas, derramarei o meu Espírito, e farei aparecer prodígios, em cima no céu, e sinais embaixo, sobre a terra, o sol se mudará em escuridão, e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia, então todo que invocar o nome do Senhor, será salvo, homens de Israel, ouvi estas palavras, Jesus, o Nazareu, foi por Deus, aprovado diante de vós, com milagres, prodígios, e sinais, que Deus operou, por meio deles, entre vós, como bem o sabeis, este homem, entregue segundo, o desígnio determinado, e a presciência de Deus, vós o mataste, crucificando, pela mão dos índios, Deus, mas Deus o ressuscitou, libertando-o, das angústias do Hades, pois não era possível, que ele fosse retido em seu poder, de fato, é a respeito dele, que diz Davi, ó, lembrou do que Davi, estava dizendo, eu via sem cessar o Senhor diante de mim, ele está à minha direita, para que eu não vacile, por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta, até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção, deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença, Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza, a respeito do patriarca da vida, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós, até o presente dia, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento, que um descendente seu tomaria o assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção, a este Jesus, Deus o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunhas, portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e o derramou, e a isto que vê, dizia o Vis, pois Davi, que não subiu aos céus, afirma, diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça aos teus inimigos um estrado para os teus pés, saiba, portanto, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes, ouvindo isto, eles sentiram o coração transpassado, eles estavam ouvindo o quê? Que graça está atuando através da pregação de Pedro? Que graça está atuando através da pregação de Pedro? Graça atual, ouvindo isto, eles sentiram o coração transpassado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar? Com muitas outras palavras, conjurava-os, e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa, e aqueles pois que escolheram sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles naquele dia, cerca de três mil pessoas, três mil pessoas, por conta de uma única pregação inflamada de Pedro, três mil pessoas, que com a pregação de Pedro, foram acessados pela graça atual, e decidiram ser batizados, receberam o Espírito Santo de novo, fogo na inteligência, barulho e sacudir na vontade, e puderam se converter, ministério de pregação é isso, ministério de pregação, são aqueles que receberam de Deus, um dom de falar em público, para que através destes instrumentos, o Espírito Santo, possa acessar, a vida de outros, e os levar a conversão, para a santidade, dito isso, e visto este exemplo, a gente precisa ressaltar o seguinte, eu prego, eu tenho o dom da pregação, eu tenho consciência disso, mas eu sei que a minha pregação, só é eficiente, por conta do Espírito Santo, ou seja, eu não me salvarei, pelo ato de pregar, eu pregador, eu me salvarei, se o conteúdo que eu prego, atingir primeiro a minha vida, não entendendo isso, quando eu estiver diante de Deus, no juízo final, ele não vai computar, para quantas pessoas, eu preguei, em quantas missões, eu preguei, porque quem prega, é o Espírito Santo, é dom dele, é ele que está falando, através, da minha pessoa, o que acontecerá, é a computação, de quantas vezes, eu falei de um assunto, e vivi aquele assunto, falei para vocês, que tem que se confessar, quantas vezes, você se confessou, aliás, você chegou aqui, você morreu, em pecado mortal, porque quem morre, em pecado mortal, é porque não se confessa, ou seja, não tem direito de céu, então, o pregador, é um instrumento, é como se fosse, uma caixa de som, se o Espírito Santo, não vier, por essa mesa, por esse, microfone, que está na boca de Deus, e não, e não, passar pelo aplicativo, chegar na mesa de som, pré-amplificar, chegar na caixa de som, passar pelo amplificador, e sair, a caixa de som, fala sozinha, não fala, agora, ela não está falando, por exemplo, o pregador, é esse instrumento, todo bom pregador, sabe, que a primeira orelha, a ouvir a sua própria pregação, é sua, todo pregador, sabe, que, ele precisa, equalizar, aquele degrau, que o padre falou ontem, para começar, ele precisa, ter o desejo, de equalizar, porque nem tudo, também, que a gente prega, a gente vai estar vivendo, plenamente, o que não significa, que, eu preciso, ficar esperando, alcançar a perfeição, para pregar, quem prega em mim, é o espírito, então, se o espírito, está me inspirando, por exemplo, o espirou Rodrigo, a falar sobre, a abertura da vida, pode ser, que ainda, em alguns termos, ele não esteja, aberto a vida, mas, aí, o espírito santo, vai falar, através dele, né, quem prega, sabe, tem várias vezes, que a gente fala umas coisas, que a gente fala assim, meu Deus, eu tenho certeza, que é o espírito santo, que falava, porque, olha que negócio bom, que eu falei, não tem condições, de ter sido eu, porque, pô, eu sempre para pensar, no que eu vou falar, só me vem coisa, assim, fraquinha, e aí, na hora que eu comecei a pregar, parece que eu, eu falei uma coisa, que eu não consigo nem falar de novo, de tão boa que é, eu escrevi um texto, que eu falo, gente, como que eu pude escrever esse texto, não é possível, espírito santo, e aí, então, eu tenho, eu tenho desejo, de, me converter, ainda que o degrau da vivência, esteja abaixo do da fala, eu preciso ter o desejo, de, de lutar com isso, estou lutando, estou pregando sobre a minha luta, para que, para que em um momento, a minha vida fale, né, a minha vida fale, certo, o pregador é isso, ministério de pregação, nem preciso falar, né, língua de fogo, palavra, pregador que não lê a bíblia, vai falar do que, da tua vida, vai tua vida, outro dia na comunidade, a vida em comunidade é fantástica, é graça atual a todo momento, e é graça atual, sempre, daquelas mais, para pegar no teu calo mesmo, né, acho que é Santa Ambrose, que falava, não tem um santo que fala que, é, não existe martírio e penitência, melhor do que viver em comunidade, ô bagulho difícil, a gente foi, foi convidado para participar de uma feira vocacional, há 15 dias atrás, e aí, eu falei para o ministério de comunicação, para os coordenadores, para o coordenador que é o Isaac, e para a Júlia, falei assim, meu, da hora, vamos ter o, a feira vocacional, faz o seguinte, que tal vocês gravarem umas, umas perguntas lá, sobre a, sobre a, a vocação, e editar esse vídeo, para lançar no nosso canal lá, o canal do É Fogo, que toda semana tem vídeo lá, que os jovens fazem, né, aí, o coordenador falou, nossa, legal, já deu várias dicas, a menina que ajuda ele, o secretário, falou, top, vou falar para o Daniel, que vai estar na feira, aí, falou para o Daniel, aí, volta o Daniel, meu, ó, não funciona assim, eu não vou gravar não, eu já tenho dois temas, é, dois temas aí, que eu quero gravar, e eu não consigo, eu vou gravar daquilo que, está no meu coração, daquilo que, coisa, e eu não vou gravar desse bagulho não, aí a Júlia, pegou e reproduziu a fala dele para mim, eu falei, ah, maravilha, isso, em vez da gente falar da vocação, em vez da gente falar das experiências, de pessoas que tem 40, 50 anos de consagração, vamos falar da vida do Daniel, é muito mais interessante, você vai falar da tua vida? Você vai falar, aliás, você vai falar da tua vida, só se essa vida, tiver sido, transpassada pelo poder de Deus, agora, se o teu superior, quer que você pregue de um tema, né, eu fui chamado aqui, para pregar sobre intercessão, e pregação, não tem cabimento nenhum, chegar aqui, e ficar falando de um tema, AX, Y, Z, não foi essa a ordem, que eu recebi, então o pregador, tem que ser obediente também, alguém rezou, e passou aquele tema, alguém deu um direcionamento, claro que depois, você vai pegar o direcionamento, vai desdobrar, vai atualizar na sua vida, vai passar esse conteúdo, claro que você vai falar da sua vida, mas veja, presta atenção, eu não posso ficar falando, só da minha vida, a vida de Jesus, é muito mais importante, do que a minha vida, a vida de Maria, tem muito mais atributos, do que a minha vida, a vida dos meus santos, de devoção, tem muito mais ensinamentos, do que a minha vida, a minha vida, ainda não está pronto, para ser o tema, da minha pregação, a minha vida, ela pode ser dada, em porções, porque em alguns, poucos aspectos, eu já estou mais santo, hoje, do que eu estava ontem, deixa a sua vida, para que falem, depois que você morrer, se você de fato, for santo, se você de fato, estiver feito, alguma coisa de útil, nessa história, se de fato, você não ter atrapalhado, o espírito, aí, os seus netos, os jovens, que vem depois, de vocês, vão falar, nossa, há 45 anos atrás, morreu a Sueli, com 120 anos, ela morreu, parecia uma alva passa, mas estava lá, firme e forte, porque ela era, uma mulher de fé, de coragem, passou por um câncer, e resistiu, bravamente, depois, não é agora, não é agora, a gente não fala, da vida do santo, enquanto ele está vivo, a gente fala, depois que ele morreu, né, então, toma cuidado, um pouco com isso, assim, sabe, colocar as coisas, em ordem de hierarquia, né, mas, pregação também, veja, não é que você vai excluir, tudo da sua vida, como eu te disse, por quê? Porque Deus, algumas coisas, a gente já venceu, sim ou não, porque também é o seguinte, você está pregando a palavra de Deus, se você não venceu nada, pelo amor de Deus, sai fora, pô, você está pregando para mim, seguir Jesus, mas ele não fez nada, na tua vida, então você está falando, então meu filho, vai falar de outra coisa, porque pelo amor de Deus, está dando tudo errado, eu não quero seguir esse Deus, que fala, 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 mas não muda nada, na tua vida, algum testemunho, você já pode dar, estão entendendo isso aí? Para a gente não se alongar, vamos para o ministério de intercessão, pega aí no livro, de, Josué, Josué, ai, desculpa, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, não é Josué não, é Êxodo 17, Êxodo 17, perdão, Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo 17, capítulo 17, versículo 8, Êxodo, capítulo 17, versículo 8, bom, quanto vocês acham, aí eu vou lendo, tá, ora, veio Amalek, combateu contra Israel, Amalek era uma nação, certo, em Rafdim, então Moisés disse a Josué, escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amalek, eu ficarei no cimo da colina, com a vara de Deus na mão, Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater Amalek, e Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina, enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia, quando porém abaixava as mãos prevalecia Amalek, ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, ele se sentou, Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, e o outro do outro, assim, as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué pôs em fuga Amalek e seu povo ao fio da espada, então o Senhor disse a Moisés, escreve isso para memorial no livro, e declara Josué que eis de extinguir a memória de Amalek de debaixo do céu, depois Moisés construiu um altar, e pôs-lhe este o nome de Yavén-si, porque ele disse, a bandeira do Senhor em mãos, o Senhor está em guerra contra Amalek de geração em geração, palavra do Senhor, aqui nós temos um exemplo belíssimo de intercessão, O que está acontecendo aqui? Moisés enviou soldados sob o comando de Josué para guerrearem, e o que ele fez? Ele se colocou em atitude de intercessão, Moisés não participou fisicamente da batalha, Moisés se colocou no monte, e toda vez que alguém sobe no monte no Antigo Testamento, significa se colocar na presença de Deus, ir para mais próximo de Deus, estar em comunhão com Ele, e Ele levanta os braços e cama, e aí Moisés estava intercedendo pelo povo, e quanto Moisés intercedia, por conta da santidade de Moisés, por conta da comunhão de Moisés, por conta que Moisés era fiel, lembra que nós falamos da pregação de liderança? Era um homem fiel, responsável, e ensinava para o povo a fidelidade, Deus Ele vai dando a vitória para aquele povo, quando a mão de Moisés abaixava, o povo começava a perder, Israel começava a perder, olha o poder da intercessão, Deus está querendo ensinar porquê, olha, a vitória é minha, eu concedo a vitória, aquele povo que está lutando, não está lutando, ganhando pelas suas forças, está ganhando, porque eu sou o Deus de Israel, foco em mim, intercessão, pedido, eu vou operar, eu vou agir, não importa se lá tem 20 mil, e eu estou mandando só 300, eu vou vencer, porque eu sou o Deus, e contra mim não há rival que possa fazer frente, o intercessor precisa ser aquele que incansavelmente, se coloca na brecha, se coloca em atitude de adoração, por aqueles que estão no combate, o intercessor não é aquele que pede bem as graças para si mesmo, o intercessor é aquele que pede a graça para o povo, se você é alguém que pede muita graça para si mesmo, você não é um bom intercessor, você é um pedinte, você é um bom mendigo, você é um pidão, você é igual as minhas filhas, quando vão no mercado comigo, que fica pedindo talgadinho, doce e iogurte e não sei o que, e lá, entendeu? Agora intercessor se coloca entre o povo, ou uma pessoa, ou uma causa e Deus, para comover o coração de Deus, para que Deus conceda a graça para esta pessoa, o intercessor é aquele que se sacrifica, Moisés está sacrificando, Moisés está lutando para manter os braços erguidos, está fazendo penitência, está suportando o sofrimento, claro que o sofrimento de Moisés, não é o mesmo de quem estava na batalha, mas ele está ali, e aí um detalhe importante, veja, Moisés, ele era homem como nós, ele cansa, o caminho de santidade, às vezes cansa, o caminho de purificação, às vezes cansa, lutar contra os pecados, que o Rodrigo nos apresentava, na pregação anterior, cansa, chega uma hora que você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais, meu diretor, cada vez que eu supero uma coisa, ele vem com outra coisa, e quando eu acho que aquela coisa já está boa, ele vem com mais coisa, e Deus pede, eu purifico, Maria Francisca, lá da comunidade Oasis, dizia, dizia não, diz, diz né, que ela está viva ainda, é melhor a gente purgar tudo aqui, do que ficar sofrendo no purgatório, então, sofre tudo o que você tem que sofrer aqui, esse câncer na garganta da senhora, aí tirou os 10 mil anos do purgatório, senhora, se a senhora for para lá, porque eu estou rezando para a senhora, direto para o céu, purga tudo aqui, melhor, nós cansamos, quando Moisés cansa, o que acontece, Arão, irmão de Moisés, e Ur, colocam uma pedra para Moisés sentar, aí as mãos de Moisés ficam mais baixas, e eles sustentam a mão de Moisés, ou seja, o que está acontecendo ali, os irmãos, estão sustentando a intercessão de Moisés, ou seja, eles estão intercedendo para o Moisés, Moisés, eu vou te ajudar, Senhor, dá forças para Moisés continuar de mãos erguidas, usa das minhas forças para sustentar Moisés, porque enquanto Moisés estiver de pé, o povo vai estar vencendo, isso nos ensina uma coisa muito, muito, muito importante, eu, quanto fundador, preciso da intercessão e da ajuda dos meus filhos de comunidade, eu não consigo fazer tudo sozinho, se eu tivesse vindo sozinho para cá, eu ia ter que fazer todas as pregações, eu ia ter que cantar sem música, porque a mocinha lá meteu o biruta, apareceu aqui até as 10, tomou café e saiu fora, no final do dia apareceu de banho tomado, vocês viram? Estava aí, não estava? a gente vai ficando treinado para essas metidas de louco, então não dá, a comunidade precisa sustentar, entendeu? É um sustentando o outro, o coordenador está cansado, sustenta o coordenador, o fundador está cansado, sustenta o fundador, o padre está cansado, sustenta o padre, mas por que que Arão e Ur não levantaram as mãos, mandaram Moisés descansar? Porque Deus queria Moisés, mas por que Deus queria Moisés? não sei, quando você morrer, você vai lá e pergunta para ele, por que que Deus me escolheu para fundar Cristo Libertador? não sei, escolheu, não é por causa dos seus méritos? não, ele escolheu, ponto final, ele quer aquele, para de perguntar o porquê, e vai fazer o que você tem que fazer, para de ficar se lamentando, chorando as pitangas, porque você não é o escolhido, que você gostaria de ser, para determinada função, e vai sustentar o irmão, entende? o irmão está com os joelhos cansados, de permanecer em adoração, arruma uma almofada para ele ajoelhar, sustenta ele, certo? então aqui nós vemos essa atitude, de Arão e Ur que sustentam, então interseção é isso, veja, para encerrar, é claro que aqui a gente não vai extinguir, toda a formação que pode ser dada, desses dois ministérios, pregação e interseção, mas eu queria, falar dois pontos, que são muito importantes, primeiro é que no fundo, no fundo, todos nós, somos chamados a pregar, e a, a interceder, por quê? porque todos nós pedimos, para Deus, que realize obras, na vida de outras pessoas, né? perguntei para vocês no começo da pregação, que é levar o Espírito Santo para que lugar? aí a Rafaela falou, para a clínica, onde meu filho faz tratamento, para que o Espírito Santo atue, na vida daquelas mulheres, e elas possam, ajudar o meu filho a crescer, ela está pedindo para ela? Indiretamente sim, mas diretamente não, se o filho dela crescer, ela vai ter menos trabalho? vai, mas não é esse o foco, da petição dela, ela quer que o filho dela evolua, então, isso foi uma atitude de intercessão, agora, o dom de interceder, dentro de uma comunidade, aí é um pouco diferente, pode ser que ela não tenha, este saco, para ficar de joelhos, adorando ao Senhor, intercedendo, pode ser que ela tenha o dom, de estar lá com Josué, batalhando, e tudo bem, a pregação, a mesma coisa, todos nós vamos encontrar, com irmãos, e testemunharmos, e falarmos da palavra, e dizermos para o irmão, o que Deus fez na minha vida, olha, Jesus me disse isso, e eu aprendi aquilo, nossa, será que, será que você também, não deveria pensar nessa linha? Talvez você não tenha, o dom de vir pregar, para as pessoas, para conduzir uma formação, talvez, Deus não tenha te dado esse dom, mas, de falar dele, para alguém, você teve, ou pelo menos, se você viver, e pregar com a sua vida, já está bom, então tem essa dimensão, de todo batizado, todo batizado é intercessor, todo batizado é um pregador, mas tem também, os dons carismáticos, que são o que? Aqueles que são chamados, a pregarem para mais pessoas, são chamados, a interceder por mais pessoas, aí são dons específicos, então, fiquem atentos a isso, entendam, vejam, graça atual, e graça santificante, é o início, de qualquer ministério, qualquer ministério, se for exercido, sem a ajuda da graça, vai ser, algo vazio, vai ser só um serviço, ministério, é uma ação, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, serviço é uma ação, que não é inspirada, amém?